As fragrâncias deixam o ambiente com aquele cheiro agradável. A farmácia de manipulação rosa tem uma variedade para vocês. Confere aí! Novidades na farmácia de manipulação rosa. Agora você encontra a Boutique de Aromas. Fraganças sofisticadas que deixam o ambiente cheiroso e aconchegante. Ótima opção para decorar lavabo com fragrância suave e ao mesmo tempo marcante. Águas perfumadas para roupas, difusores de ambientes, aromatizador elétrico, sério transformador para as mãos e produtos variados para presentes. Quer saber onde encontrar tudo isso? Na farmácia de manipulação rosa, na Avenida Carlos Gomes, próximo ao Bradesco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto